Eu fazia maconha no narguile também, colocava maconha no narguile sem avisar, ó que filha da mãe. A minha diarista, ela comeu um pedaço de um ovo de páscoa que eu ganhei, de maconha. Ela ficou louca, louca, louca. Ela mandou mensagem pra mim assim, dizendo, Rodrigo, queria pedir desculpa pra você porque eu comi um pedaço do chocolate da sua jarradeira e eu queria te perguntar se tinha alguma coisa mágica, eu não tô me sentindo muito bem não. E aí ela mora, a gente mora no, eu e o Tiago Ventura, a gente mora no mesmo prédio. E ela também trabalha na casa do Tiago. O Tiago não tava em casa e ela terminou no meu e desceu pra ir no apartamento do Tiago. Ela falou, eu tô aqui no Tiago. Eu disse, peraí que eu vou te ver. Quando eu cheguei, ela trabalhou com o marido dela. O marido dela tava, tipo, na mesa chorando de rir. E ela tava lavando os pratos completamente louca. Completamente louca. E ela falava pra mim assim, Rodrigo, a sensação do detergente na minha mão é tão gostosinha. Ela disse que foi o dia que ela mais riu da vida dela. Nunca mais voltou a fubá, que ela é bem religiosa. Eu não sabia disso. Eu falei, Jacqui, eu não sabia disso. Até a gente ir pra Amsterdã com o pânico gravar, eu ia japa. Comprou o Space Cake. Não, eu não fumo nada, mas... Não, aí eu falei, a gente entrou num dia, não era pra tomar um negócio e tal. Aí eu vi a porra do bolo de maconha. Special. Não, era bolo, não sei o que. Space Cake. Bolo de cenoura. Como é que é o nome? Space Cake. Space Cake. Space Cake. Eu falei, puta, maconha você fica louco. Space Cake. Você fica louco fumando. Comer, acho que não dá nada. Ou se dá mais, porra. E comprei um pedaço no bolo pra japa. Grande, grande vacina. Eu falei, Sabrina, comprei um bolo pra você. Ah, obrigado. E pau no bolo. Irmão, a japa ficou louca, andou um tanto. A pressão baixou. Não, eu baixou. Eu assustei, eu falei, cara, eu achei que você ficava... É, matei, velho. Eu achei que você ficava louco fumando, pô. Não, se a pessoa é pequenininha e não tem o costume, você comer é muito pior, né? Eu fui pra Amsterdã a primeira vez com o meu irmão. E ele não é... Lá é muito legal, né? Ele não é maconheira, né? Ele é da cerveja. E aí eu cheguei lá e disse a Feltro, né? Amsterdã, aqui tu vai ter que fumar. Em respeito, para com a cidade. E aí ele fumou. É normal aqui. E ficou louco. Vaticano se reza que se fuma, né? Exato, exato. Tem que acontecer. E aí ele fumou e ficou completamente louco. Ele tinha crises de riso. Ele começou a rir pra caralho porque passou um cachorro, aquele Lulu da Pomerane. E aí ele ficou perguntando, por que a Pomerane? E não tinha sentido nenhum. E ele ficou só rindo muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. No outro dia ele acordou, chateado. Ele disse, essa droga é muito ruim porque é contraproducente. O meu irmão, ele é hiperativo. Ele é o oposto meu. Ele arruma as coisas. Ele não pode ver a casa bagunçada. Ele tá sempre, sempre. No meio da festa, aquele cara que tá organizando a festa. Eu sou o cara que foda-se. Amanhã a gente vê a confusão que deu aí. Tudo que pode se fazer amanhã, a gente faz amanhã. Não precisa fazer hoje. Exato, porra nenhuma. E aí o meu irmão não. Aí ele falava, caralho, mas a gente vai ficar só sentado aqui, fumando. Eu disse, é isso a viagem, Rafael. Falei, mas a gente tem que conhecer. Eu disse, conhecer o quê? Vamos no negócio da Anne Frank. Eu disse, que negócio da Anne Frank é? Na casa dela, é. Que porra de Anne Frank. Ela morreu, acabou. É nazismo, foda-se. Vamos fumar aqui. Que porra de visitar onde a menina morreu. Passeio triste do caralho, eu querendo ficar feliz lá. Mas parece que é bonito o passeio. Mas eu não queria ver, foda-se. Ele decidiu comer o Space Cake, porque ele não queria mais fumar. Ele não gosta da fumaça. E aí ele comeu. Entendi, entendi. E aí eu falei pra ele, eu disse, Rafael, coma metade. Ele fez, tá bem. Aí ele foi comprar. A mulher da loja falou que era pra iniciantes. Eu disse, Rafael, me escute. Coma metade. Ele falou, meu irmão, tu quer entender mais do que a mulher? Já não quer entender mais do que a mulher, não. Estou avisando. E aí ele comeu tudo. Nossa. Deu três horas, ele... Irmão, esse dia ele não lembra. Eu perdi ele esse dia todo. Eu deixei ele no haltero e ele ficou dormindo. Dormiu oito horas. É punk. É punk. Era meio dia, pô. Ele tava assim. Acabou. Num punk. E aí ele ficava, eu queria muito te fazer companhia, mas eu não consigo. E aí ele ficava, eu queria muito te fazer companhia, mas eu vou 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 te fazer companhia